Clorofila, fotossíntese, um assunto bem importante pra gente aqui nessa questãozinha da UNB 2022. Questãozinha 64, né? Uma questão do tipo C, em que a gente vai ter que ver qual é a alternativa correta. E galera, vai aí um alerta bem bacana pra vocês, né? Esse é um assunto que não é muito mais comum nos vestibulares, ok? Inclusive ele relaciona aí tipos de clorofila. Trouxe aqui um quadrão pra gente ver aqui os grupos principais de algas, tá? A questão do comprimento de onda, que isso aqui já caiu no ENEM, mas de maneira bem tranquila, né? Até mesmo aqui uma estrutura de clorofila pra vocês visualizarem bem. Mas a ideia, galera, né? Eu sei que muita gente que vai fazer ENEM, vai fazer outros vestibulares, elas acabam assistindo também os vídeos aqui da UNB ou de vestibulares isolados. E cara, sendo bem sincero com vocês, como eu sempre sou com meus alunos e tudo mais, né? Cara, essa questão eu fiz por eliminação, tá? Eu não me lembrava mais os tipos de clorofila. Então o que que eu, né, gosto muito de chamar a atenção pra vocês aqui, galera? Vestibular isolado, eles têm suas, né, suas características, né? Exatamente por isso que eu tô sempre tentando aí fazer o máximo de questões de cada um deles pra vocês, pra vocês perceberem essas características e assuntos, cara, que muitas vezes caem nos isolados, mas não vai cair no ENEM. O ENEM não vai ficar te pedindo, né, tipo de clorofila, né, das algas e tudo mais. Beleza? Então, assim, fiquem sempre ligados nisso, é importante. Porque a gente como professor, naturalmente, né, como eu trabalho aqui, Rio de Janeiro, UERJ e ENEM, cara, dificilmente vai ver. Eu tenho que ter trocentos anos que eu não via questões, né, relacionando aí tipos de clorofila. Beleza? Então, fique ligado, se inscreva no canal, sempre bom estar batendo um papo com vocês aí, mandem um comentário, a gente troca uma ideia, tá, pô, deem sugestões, o que vocês acharem melhor. Mas a ideia aí também é ajudar vocês de Brasília, que estão fazendo o ENB, um vestibular super importante. E, cara, a gente vai com tudo. Valeu? Até a próxima. Pronto, galera, o cara disse o seguinte, ó, que o pigmento envolvido na captura de luz durante o processo de fotossíntese é a clorofila, pertencente à classe das porfirinas, ok? Considere isso, assinale a opção correta no item a seguir, que é do tipo C, ok? Então, galera, lembra o seguinte, antes de mais nada, pensando na estrutura da nossa clorofila, principalmente da clorofila A, né, que normalmente é mais relacionada nos vestibulares e tudo mais, porém a clorofila B ainda, um cadinho, né? Lembra o seguinte, cara, esses malucos têm aqui, ó, o magnésio como componente importantíssimo, assim como as hemoglobinas possuem o ferro, beleza? Então isso é muito importante relacionar, porque é uma matéria que a gente vê lá no início do ano quando a gente fala de sais minerais, então relaciona o magnésio à clorofila e o ferro à hemoglobina, beleza? Tranquilo? Então, meninos, vamos lá, a gente vai vendo cada alternativa, vendo o que está errado, inclusive, tá? A gente vai fazer daquele jeito o mais amplo possível, tá? Com relação aos diferentes tipos de clorofila, é correto afirmar que... Então, cara, o cara já afirma, ó, essa questão é sobre tipos de clorofila. Então, na letra A, ele diz que a clorofila, embora seja o pigmento mais abundante nas plantas, funciona como um pigmento acessório durante a fotossíntese. Galera, lembra que principalmente a clorofila A é o nosso principal pigmento. Temos, sim, pigmentos acessórios à clorofila, beleza? E ele ainda nos diz que, pois o seu espectro de ação é limitado à faixa entre 400 e 500 nanômetros. E aí vem a pergunta, se isso é verdade, ó, trouxe aqui, né, exatamente o espectro. E aí a gente caracteriza, ó, principalmente aqui no que está roxinho, vou passar um vermelho aqui por cima, tá? Olha só que espetáculo, tá? Que está terminando aqui, na clorofila A. Então, reparem que a clorofila A, ela tem uma capacidade de absorção, sim, ó, aqui, ó, entre 400, próximo do 450, e já aqui bem para o finalzinho, entre os 650 e 700. Inclusive, ele bate aqui, ó, praticamente com o azul, né, normalmente numa aula mais superficial de fotossíntese. Eu até falo para a galera, galera, se for pensar em duas cores, né, que realmente a clorofila curte, pensa no azul e pensa em no vermelho. Até porque a clorofila B, ó, ela curte aqui, ó, próximo também, né, entre os 450 e 500, né, bate também com o azul e o vermelho. Beleza? Então, normalmente, as cores prediletas da planta. E lembra que ela não curte o verde, ó. Repara que o nível de absorção aqui no verde está bem baixinho. E é por isso que a gente enxerga a folha rica em clorofila da cor verde. Então, é o que é refletido, pouco absorvido. Beleza, gente? Então, a A, ele lambuzou bastante, né, ele disse que é limitado a 400 e 500. Não, né, é bem mais amplo aí do que ele colocou. Então, a A realmente não ficou legal. Aí, na B, vem um papo que eu coloquei pra vocês. Cara, eu não me lembrava mais, né, das clorofilas pra cada grupo, né, das algas e tudo mais. Fala, tem trocentos anos que eu não dou mais aula nessa pegada aqui no Rio, porque não é necessário aqui. E ele disse o seguinte, ó, que na B, a clorofila C atua como um substituto da clorofila B nos organismos em que está presente, como nas algas diatomáceas. Ok? Então, eu botei aqui um quadrinho, tá, bem bacana pra vocês aí de Brasília. Ah, sei lá, vocês se fofo nessa, né, não tem jeito. Vai ter que decorar um cadinho aí de clorofila, enfim, não tem jeito. Isso aqui na minha época, nos estimulados da minha época, era o mais comum, tá? Isso aqui tinha meio que caído por terra. Mas a gente tem aqui, ó, clorofícias, né, que são as algas verdes, né, uma das mais famosas, inclusive, que tem, ó, A e B, certo? As feofícias, que são as pardas, ok? Que é A e C, tranquilo, ó, já tem a substituição. As vermelhas, ó, rodofícias, ok? A e D, ok? E aí tem as diatomáceas, ok? Que normalmente vem nessa nomenclatura mais usual, que também, ó, tem A e C, ok? As crisofícias, muito importantes, as douradas aí pra nossa queridíssima, principalmente pensando em oxigênio da atmosfera, falando em fitoplâncto e tudo mais, também, ó, A e C, beleza? Tranquilo? E aí, gente, tem as euglenofícias, tá? A e B, né, as dinofícias, enfim, A e C, né, que são os dinoflagelados, tá? E A e B, lembra da questão da maré vermelha também, relacionada aí ao dinoflagelado, show? Então, enfim, tem muitas ideias aqui que você pode trabalhar, mas o foco era, de fato, a diatomácea. Então, tá certo, né, ela substitui a B na diatomácea, beleza? Tranquilo? Então, decoreva, gente, isso, infelizmente, não tem muito pra onde correr, tá? E aí ele fala na C que as clorofilas presentes nos organismos fotossintetizantes captam luz da faixa do espectro visível, né? Lembra que esse espectro aqui, ó, entre 400 e 700, que a gente caracteriza como, né, a luz visível, né, Tá relacionado principalmente com a clorofila A e B, tá? Mas essas aqui, a própria B, a C e a D, elas captam luz de outros comprimentos de onda. Por isso que essa aqui não tá correta. Pesada essa. Essa aqui eu achei bem complicado, assim, você ter esse detalhe na tua mente. Mas, não tem jeito. Então, né, um estudo um pouquinho mais específico em relação a clorofila, algas e na própria botânica, pra gente pensar em fotossíntese, é necessário pra UNB, ok? E na D, as clorofilas são os únicos pigmentos envolvidos com o processo de fotossíntese. Aqui ele já, né, babou aqui um pouquinho e falou que são os únicos, né, estando os demais pigmentos associados à síntese de glicogênios vegetais, né? Você tem, pô, quer um mais clássico que os carotenoides? Que são excelentes pigmentos acessórios. Esse sim, né, muito bem lembrado aqui e muito falado naqueles vegetais que são mais amarelados, alaranjados, ok? Os carotenos muito importantes, inclusive, pra nossa saúde, beleza? Esses sim, também estão envolvidos aí na fotossíntese. Então, a D realmente não ficou legal. Show? Então, galera, um estudo mais específico para clorofila, fotossíntese e algas. Esse é o recado que eu tenho aí, além de ter matado a questão pra vocês. Valeu, forte abraço, até a próxima.